Ora, meus amigas, e agora temos aqui a nossa amiga Amparo, que trouxe aqui um casal francês fantástico. Amparo, quer falar um bocadinho de francês? Sim, sim, não há problemas. Monsieur, dame, chamei, eu me apresento, madame, se lisa, e monsieur, françois, que vão dancer, le twist. Uau! Boa, boa, boa! Bora! Vamos! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.